Música No programa de hoje o Sargento Amaury comenta sobre as principais ações da Polícia Militar em São Gotado. Entre as ocorrências temos o roubo de um veículo, tráfico de drogas e um latrocínio. Uma boa notícia para a população é um aumento de efetivo na cidade. Esse roubo de veículo, segundo a informação da vítima, ele estava nas margens do balneário quando foi abordado por quatro indivíduos, sendo que dois deles estavam armados com armas de fogo. Eles determinaram que ele se deitasse no chão e apropriaram-se dos documentos pessoais dele, de dinheiro também, né? E também de um celular e evadiram no veículo sentido posto Alpa. Nesse momento, todas as guarnições que estavam de serviços iniciaram uma operação de cerco e bloqueio, sendo que na BR-354 o veículo foi visualizado por uma das veaturas, né? E ao ser dado ordem de parada, eles desobedeceram e pegaram uma estrada vicinal, né? Sendo acompanhados pelas veaturas. Eles abandonaram o veículo em uma lavoura de abacates, certo? E pegaram o rumo do mato ali, aproveitaram a noite, né? A escuridão ali e se embrenharam no mato e fugiram. Mas nós conseguimos recuperar o veículo e restituímos ele para a vítima, certo? A polícia foi acionada na escola Oscar Prados, né? Que tinha um indivíduo lá vendendo droga próximo à escola. A guarnição, ao chegar ao local, deparou com esse indivíduo, com duas meninas, né? Duas acompanhantes. Ao ser dado ordem para que ele se postasse na posição de busca, ele deu a entender que acataria as ordens dos militares ficando de pé. Nesse momento, ele saiu correndo. Os militares o acompanharam. Ele dispensou um invólucro em um matagal, né? Mas os militares continuaram e deram prioridade em pegar ele, né? Correram atrás dele ou alcançaram e com ele encontraram uma pequena porção de droga e uma balança de precisão, né? Ao ser indagado, onde ele tinha conseguido essa droga, ele disse que seria de um indivíduo no bairro Saturnino e que esse indivíduo teria o nome e o apelido de bola. A guarnição deslocou até o local, chegando na rua lá, visualizaram dois indivíduos sentados na calçada. Ao perceber a aproximação dos militares, eles correram para dentro da casa. Os militares foram atrás, alcançando eles no quintal, né? Mandaram que eles ficassem na posição de busca e encontraram com eles maconha e também faca, canivete, telefones celulares, né? No trajeto da fuga deles também foi encontrado alguma quantidade, né? Certa quantidade de droga também. Foi no domingo, né? No domingo de noite, por volta das 19h, 19h e pouca, a polícia militar foi acionada na rua José Malica, aquela última rua do bairro Boa Esperança, aquela rua de frente, a escola, né? Que, segundo a vítima, estava com dois amigos lá, estavam participando de um torneio de sinuca. Quando foram abordados por um indivíduo encapuzado que anunciou um assalto, né? Mandando eles deitarem-se no chão. Eles se deitaram, mas essa vítima que veio a óbito reagiu, tentou lutar com um deles, tendo esse indivíduo disparado três vezes contra ele, sendo que dois dos disparos vieram acertá-lo, né? E também acertou uma outra pessoa que estava lá no bar, né? Acertou o dedo dele, da mão esquerda. Logo em seguida, esse indivíduo, acompanhado de outro que eu aguardava do lado de fora, correu para o Matagal, que fica à esquerda lá do bairro, lá. Entrou no Matagal e sumiu ali no meio do Matagal. A polícia foi acionada na escola Oscar Prados, né? Que tinha um indivíduo lá vendendo droga próximo à escola. A guarnição, ao chegar ao local, deparou com esse indivíduo, com duas meninas, né? Duas acompanhantes. Ao ser dado ordem para que ele se postasse na posição de busca, ele deu a entender que acataria as ordens dos militares, ficando de pé. Nesse momento, ele saiu correndo. Os militares o acompanharam. Ele dispensou um invólucro em um Matagal, né? Mas os militares continuaram, deram prioridade em pegar ele, né? Correram atrás dele, o alcançaram. E com ele, encontraram uma pequena porção de droga e uma balança de precisão, né? Ao ser indagado, onde ele tinha conseguido essa droga, ele disse que seria de um indivíduo no bairro Saturnino. E que esse indivíduo teria o nome e o apelido de bola. A guarnição deslocou até o local, chegando na rua lá, visualizaram dois indivíduos sentados na calçada. Ao perceber a aproximação dos militares, eles correram para dentro da casa. Os militares foram atrás, alcançando eles no quintal, né? Mandaram que eles ficassem na posição de busca e encontraram com eles maconha e também faca, canivete, telefones celulares, né? No trajeto da fuga deles também foi encontrado alguma quantidade, né? Certa quantidade de droga também. Agora está chegando mais militares, está chegando mais 12 militares aqui para a gente. Com isso aí, a gente espera que melhore bastante, né? Melhore bastante esse aspecto, né? De efetivo. E com isso, a gente possa proporcionar maior tranquilidade à população também. Que o nosso intuito é sempre estar dando qualidade de vida aos cidadãos de bens, hein? O pessoal de bem aí pode sempre contar com a polícia militar. Trabalhando muito bem, foi muito rápido. Coisa de uma hora, uma hora e pouquinho. Eles conseguiram manter o carro em domínio, dominar. Aliás, não pegaram eles porque era noite, eles no meio do mato não conseguiram. Mas o carro pegou rapidamente, sem estrago, sem... O que tinha dentro eles limparam, levaram tudo. Então foi uma coisa muito... Um trabalho muito especial deles, viu? Quero mandar um recado para a população o seguinte. É que eles podem contar com a polícia militar, certo? Nós estamos aí diuturnamente trabalhando para poder gerar uma sensação de segurança para o pessoal, né? Porque o nosso intuito é sempre fazer o melhor para o cidadão de bem. E a gente espera contar também com o cidadão para estar nos ajudando, né? Ligando, denunciando, para que a gente consiga êxito em todas as ocorrências que a gente foi empenhado aí.